Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Vamos agora falar ao vivo com o repórter Ney Pereira. Ele está lá no Palácio do Planalto e traz para a gente informações sobre a agenda do presidente Michel Temer no dia de hoje, que está em São Paulo. Não é isso, Ney? Muito bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Exatamente, Carla, o presidente Michel Temer cumpre a agenda no interior do estado de São Paulo nesta sexta-feira. Às três horas da tarde, ele participa da cerimônia de entrega de títulos de regularização fundiária em Caraguatatuba, no litoral norte do estado. Somente em São Paulo vão ser entregues mais de 9 mil títulos urbanos pelo programa Reurbe do Ministério das Cidades. Essa entrega vai ocorrer também em outros estados, em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Pará e Rondônia. As cerimônias serão simultâneas e o presidente vai estar representado por ministros de estado. A previsão é que sejam entregues hoje cerca de 90 mil títulos em todo o país. E o governo vai liberar também recursos no valor de 12 milhões de reais via INCRA para as pessoas que receberem os títulos de imóveis rurais. A expectativa é que até o final do ano sejam liberados 85 milhões de reais para financiar atividades agrícolas das pessoas que estão recebendo os títulos a partir de hoje. Carla, eu volto com você. Obrigada, Ney, pela sua participação. O presidente Michel Temer designou que o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, acompanhe pessoalmente as investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro. Na capital carioca, Jungmann se reuniu com representantes das forças policiais e garantiu que os responsáveis pelo crime serão punidos. Participaram da reunião com o ministro Raul Jungmann, os diretores gerais da Polícia Federal e da Agência Brasileira de Inteligência, o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, diretores da Secretaria Nacional de Segurança Pública e o interventor, general Braga Neto. O ministro Raul Jungmann afirmou que vai acompanhar pessoalmente o caso, que as investigações vão ficar a cargo da Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas que, como o Estado está sob intervenção federal, será um trabalho integrado. Nós vamos encontrar e vamos punir os responsáveis por esse bárbaro crime, pelo tempo que for necessário e ao custo que for necessário, mas nós vamos fazer justiça. Todos, todos que estão aqui trabalhando de forma integrada, as Polícias Estaduais, Polícia Civil, Polícia Militar e, juntamente com eles, a Polícia Federal, a ABIN, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Inteligência das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Todos, 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 somando esforços para que a justiça seja feita. E esse bárbaro crime, ele tem a devida punição e os seus responsáveis vão parar na cadeia. A vereadora Marielle Franco, de 38 anos, foi assassinada na noite desta quarta-feira, no centro do Rio de Janeiro, quando o carro em que estava foi atingido por tiros. O motorista Anderson Pedro Gomes também morreu no ataque. Marielle Franco nasceu e foi criada no Complexo da Maré, uma das regiões mais violentas do Rio. Ela se formou em Sociologia e fez mestrado em Administração Pública. Nas eleições municipais de 2016, Marielle foi a quinta vereadora com o maior número de votos. Ela era afiliada ao PSOL e cumpriu o primeiro mandato como vereadora na cidade do Rio de Janeiro. Em Brasília, durante o lançamento do programa Brasil Mais Jovem no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer pediu um minuto de silêncio em memória de Marielle e do motorista Anderson. Mais cedo, em vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente Temer afirmou que o assassinato de Marielle e de Anderson era um atentado à democracia. O presidente prestou solidariedade às famílias das vítimas e lembrou que a vereadora fazia um trabalho para preservar a paz e a tranquilidade na cidade do Rio de Janeiro. É um verdadeiro atentado ao Estado de Direito e um atentado à democracia. No particular, no caso especial que nós estamos aqui discutindo, trata-se do assassinato de uma representante popular, que ao que sei, fazia manifestações, trabalhos com vistas a preservar a paz e a tranquilidade na cidade do Rio de Janeiro. Por isso, aliás, nós decretamos a intervenção para acabar com esse banditismo desenfreado que se instalou naquela cidade por força das organizações criminosas. A Polícia Federal deteve três pessoas e apreendeu 232 quilos de cocaína em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Há suspeita de que a droga seria distribuída a comunidades no Estado por meio de pequenas embarcações. Os policiais federais receberam uma denúncia anônima que os levou até a praia de Coroa Grande. A Polícia Federal apreendeu lá também uma embarcação que estava em nome de um parente de um dos presos, além de um motor de popa. Quem for diagnosticado com hepatite C vai contar com tratamento de graça no Sistema Único de Saúde, independente do dano no fígado. A atualização do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas das hepatites virais foi publicada no Diário Oficial. A ampliação da assistência faz parte da estratégia do Ministério da Saúde, que visa atingir a meta de eliminar a doença até 2030. Com o novo protocolo, também ficam permitidas alternativas para quem não teve a resposta em tratamentos anteriores. Também foi anunciada a incorporação de novas terapias para hepatite C. As novas drogas têm a mesma eficácia, mas provocam menos efeitos colaterais. E nós ficamos por aqui, mas você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.